E aí, galera? Vocês pediram tanto, tanto, tanto mais curiosidades a meu respeito. Então, tem aqui mais cinco fatos sobre mim que eu ainda não contei pra ninguém. Primeira curiosidade a meu respeito é que eu sou uma grande fã de Sandy Júnior. Era fanática mesmo, assim, de ter fã-clube. Eu tinha um fã-clube que se chamava Titanic. Titanic. A Titanic fazia o maior sucesso na época. Se o show era no final de semana, você tinha que, na segunda-feira, ligar na central, que eu sabia o número de cor, por sinal. As 20 primeiras pessoas que ligassem na ordem ia entrar no camarim. E eu faltava aula, gente. Minha mãe ainda deixava eu faltar aula, você acredita? Contanto que eu continuar tirando nota boa, né? Sete horas da manhã eu tava lá, ó. Ligando e no redial, redial, redial. E só ocupado, ocupado, ocupado. Porque todo mundo tinha a mesma brilhante ideia que eu, né? E quando a minha mãe não deixava faltar, eu colocava a minha mãe na função pra colocar, se passar por Taeme, colocar meu nome lá na lista. Eu sei que todas as vezes eu entrava no camarim. O pessoal do meu fã-clube ficava muito bravo. Porque só eu entrava. Todas as vezes era eu. Mas, gente, eu realmente era muito esforçada. Eu merecia ganhar. Uma outra curiosidade ao meu respeito é que eu parei de chupar dedo exatamente quando eu fiz cinco anos de idade que a minha mãe me prometeu uma Barbie noiva. Ela falou, ó, Taeme, eu vou te dar a Barbie noiva, que foi a primeira Barbie que eu tive, se você parar de chupar o dedo. Então, se eu perceber que você voltou a chupar o dedão, que eu chupava o dedão, eu tiro na mesma hora. Pois ela me deu a Barbie. Eu nunca mais ousei a colocar o dedo na boca. Um outro fato ao meu respeito, que muita gente não sabe, a maioria, na verdade, é que eu fiz o teste pra novela Rebeldes. Na época, eu fazia a Wolf Maia e eles me indicaram, eu fui fazer o teste e eu não passei, né? Graças a Deus que eu não passei, porque se eu tivesse passado, eu provavelmente não estaria na Taeme e Thiago. Foi mais ou menos a mesma época aí de início de Taeme e Thiago. Gente, eu sou extremamente doceira. Eu amo o açúcar. Desde criança, né? Que eu contei do meu tratamento pra crescer lá, que não podia. Gândula hipópsis não trabalha com açúcar. A gândula hipópsis não trabalha com açúcar. Então, eu tenho que viver a base de promessa. Senão, eu como todos os dias doce. Todas as refeições do dia. Eu troco tranquilamente o salgado pelo doce. Eu vivo em função de promessa. De ficar 15 dias sem comer. Aí eu como uns 3 dias, aí eu fico mais 15 dias. E assim vai, sabe? Eu tenho um trauma muito grande em relação à Xuxa. Porque, na verdade, eu comecei a cantar por causa da Xuxa. Eu era apaixonada, alucinada. Eu quebrei a fita do Lua de Cristal de tanto que eu assisti. Era sem parar. Eu quebrei a fita da locadora. Minha mãe foi obrigada a pagar uma fita nova pra locadora de tanto que eu assistia. A Sabine invitava com o lençol, tudo, a Xuxa. Até que chegou um belo de um dia que a minha mãe teve a oportunidade de sair de Jaguapitã, na minha cidade, pra ir pro Rio de Janeiro assistir ao programa da Xuxa junto com as minhas duas irmãs. Só que eu tinha 4 anos. A idade mínima era 5 anos. Até hoje eu sou traumatizada com isso. Vocês não estão entendendo. Eu lembro certinho da cena. Eu na frente do espelho, na casa da minha tia, chorando, olhando pro espelho e falava eu não merecia isso. Porque eu amo ela. Não podia acontecer isso comigo. É o meu grande trauma. Apesar de eu ter conhecido a Xuxa depois, até hoje esse trauma de infância não saiu de mim. E aí, gente? Gostaram das 5 curiosidades? Tenho muito mais, viu? Mas vou com calma, vou com calma, porque senão eu me entrego demais, né? Se gostou, deixe seu like aí, deixe seus comentários também, contando um pouquinho dos podres da sua vida que você ainda não contou pra ninguém. E não se esqueça de se inscrever no canal Liga TFA. Vale sonhar! Aprecie com moderação.